Estúdio MD3 A Tumbeira É o vídeo do CL na voz É mais uma e não do jeito Essa mina é muito louca Ela gosta de bandido Vai sentar por faixa preta Porque é tudo do sigilo É tudo do sigilo E nós não conta pra ninguém Ela já sentou pra mim Agora quer quicar também Senta Senta Quica Trava xereca bandida Senta Quica Trava pepeca Xereca pepeca Isso amor vai É agora É agora Senta Quica Isso Senta Quica Trava xereca bandida Senta Quica Trava Senta Quica Trava xereca bandida Bob Só a rainha dos paredões E L divulgações J.S. Paredão L.M. Do grave Matheus do grave Luiz Pagodão Seja brava do CL Esca Já foi constatado que ela gosta de perigo Ela senta chamando o bandido Ela senta chamando o bandido Ela senta chamando Senta chamando o bandido Isso filha vai Chama Chama É Chama Ela senta chamando Senta chamando Senta chamando Senta chamando bandido Isso filha vai Chama Senta Chama Essa menina é muito louca, ela gosta de bandido Mas se dá por faixa preta porque é tudo no sigilo É tudo no sigilo e nós não contamos pra ninguém Ela já sentou pra mim e agora quer ficar também Senta, 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 senta Grava xereca, pepeca, xereca, pepeca, isso amor Vai, é o seu momento filha, vai, trava Senta, quica, senta, quica, senta, quica Trava xereca, pepeca, xereca, trava Trava, trava, trava Já foi constatado que ela gosta de perigo Meu escadão gosta, tá sempre online, tá ligado? Senta, senta Ela se tá chamando bandido Ela se tá chamando bandido Senta chamando É agora, ó, é agora, ó Senta, 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 senta Senta chamando bandido Ela se tá chamando bandido É o Vini do CLN na voz